Olá, Juca. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje fazendo uma pergunta à nossa querida Marta. Meu nome é Silvana Caproska, sou diretora do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região e atualmente presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Guarulhos. Estou muito feliz em fazer essa participação, porque entendo que no momento que nós estamos hoje, no meio de uma pandemia, aconteceu uma Olimpíada. E toda a Olimpíada, ela sempre traz uma mensagem para toda a humanidade. E eu queria saber de você, Marta, qual foi a mensagem política que essa pandemia trouxe para toda a humanidade? Eu fico muito contente em você ter representado todas as mulheres, porque nós precisamos de mulheres em todas as instâncias, representando todas nós. Um grande beijo, estamos juntas. Estou aqui esperando a sua mensagem para nós nessa pandemia e desta Olimpíada. Grande beijo. Ah, que linda! Obrigada pelo carinho. Fico feliz de falar com você, viu Sil? Nossa, essa pandemia deixou a gente bem chateada, né? Porque eu queria mesmo que essa pandemia não tivesse existido, para que todos os atletas, que todas as pessoas que gostam do esporte, que gostam de Olimpíada, pudessem estar aproveitando, curtindo. Só que, infelizmente, eu também fiquei preocupada com essa Olimpíada por causa dessa pandemia. O que ia acontecer com esses atletas, né? Porque é um risco muito grande, a gente viu alguns casos lá, eu achei que não seria legal fazer essa Olimpíada. Por mais que eu tenha assistido, que eu tenha torcido, que eu tenha acordado cedo, como todo mundo, né? A maioria dos brasileiros. Mas eu achei que era muito difícil, porque a gente tinha que se preocupar com a integridade física de cada atleta. Imagina um atleta que foi para um lugar que estava muito quente, além de mais. Atletas que passaram mal. Atletas que se prepararam muito fragilmente, porque não tiveram condições de se treinar. Então, fica difícil. A gente gosta da competição, mas, ao mesmo tempo, fica preocupado com a condição dos atletas, né? Sabe que estava numa bolha, mesmo sem essa bolha, foi furada, né? Porque teve atletas que foram pegos com o Covid. Mas eu fiquei feliz com o desempenho dos nossos atletas, com a dedicação dos nossos atletas. Acho que a gente tem muito a melhorar, muito a acrescentar, muito o que apoiar, sabe? A gente não pode deixar agora que os atletas já ganharam medalha. Tem mais Olimpíadas pela frente, tem mais campeonatos pela frente. Então, a gente tem que realmente abraçar esses atletas com todo carinho, os que ganharam medalha e todos que não ganharam medalha também, né? Porque acho que todo mundo está na mesma condição, está no mesmo baile, está na mesma bolha. Então, tem que abraçar todo mundo. Então, acho que nós, como brasileiros, temos que dar o carinho e atenção para todo esse pessoal que chegaram nas Olimpíadas, que vão para as próximas Olimpíadas. Então, você sabe que eu estou exatamente na mesma posição que você. Eu, inclusive, nas minhas colunas escritas, me referia às Olimpíadas como a Tóquio VIDE 21. Porque preocupado também, e preocupado com a mensagem que passa, né, Marta? Porque, de alguma maneira, ao você realizar as Olimpíadas, é como se você estivesse dizendo para o mundo, ó, gente, está tudo bem. Por mais que não tivesse torcida, por mais, né? Mas você normaliza uma situação que a gente sabe de normal ainda não tem nada. Estamos ainda enfrentando um baita de um risco, né? Precisando vacinas e precisando enfrentar todas as decorrências da pandemia. A fome que está instalada no Brasil, o desemprego, né, que esse governo não consegue debater e resolver.